A palhaçada acabou 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 Fui trouxa Já dei muita amandada Agora acorda trouxa O velho sai da jogada Já não tem mais palhaça Tem que ser agora Vamos resolver aquele velho assunto Não soltar culpa para morrer cavanto Nem perna de porto pra virar presunto Vou te fazer de junto, vamos no esquisito Resolver esta parada pra ver como é Tu és malandro, brigas bem no aço Sou baiano, capoeira e grego bem no pé Só pra ver como é que é, tem que ser agora Vamos resolver aquele velho assunto Não soltar culpa para morrer cavanto Nem perna de porto pra virar presunto Vou te fazer de junto, vamos no esquisito Resolver esta parada pra ver como é Tu és malandro, brigas bem no aço Sou baiano, capoeira e grego bem no pé Vamos procurar um território diferente Pra resolver esta situação Não ponha as bancas aqui no meu distrito Pra mim não me invadiu tua jurisdição Não acredito em homem valente Pois o meu nome ainda não morreu Cante de galo lá no teu terreiro Porque aqui no morro quem canta foi eu Pá, se não morreu Mas tem que ser, tem que ser Tem que ser agora Vamos resolver aquele velho, velho assunto Não soltar culpa para morrer cavanto Nem perna de porto pra virar presunto Vou te fazer de junto, vamos no esquisito Resolver esta parada pra ver como é Tu és malandro, brigas bem no aço Sou baiano, capoeira e grego bem no pé Vamos procurar um território diferente Pra resolver esta situação Não ponha as bancas aqui no meu distrito Pra mim não me invadiu tua jurisdição Não acredito em homem valente Pois o meu nome ainda não morreu Cante de galo lá no teu terreiro Porque aqui no morro quem canta sou eu Vacilou, morreu Parabon, você vai ser o próximo Vou matar você Eu tenho que cantar um estilo cicopado A moda paulistana, entendeu Que é pra ser um sambista diferente Senão fica tudo igual Vai um, entra outro O sambista tem que enfeitar o samba Ele tem que botar condimento Temperos Que é pra poder vender bem o peixe E não é que deu certo Com esse tipo de samba eu já fui pobre E hoje graças a Deus eu me encontro na miséria Sou samba, venho da periferia Não alugo moradia, vivo na mão do boboa Só pobre de pobreza, vejo luta Mas tem o rico que me escuta Com a fonte de whisky na música Caralho, dá as crocância, hein? Tudo é lindo, lindo, lindo Pro turista sou bem-vindo Muito mais pra minha gente Gente que no ônibus lotando Vai batalhar um trocado Pendurado igual pingente Gente que no ônibus lotando Vai batalhar um trocado Pendurado igual pingente Sou samba do reduto, de taquera Brasilã de assapo, peimba De cachoeirinha Sou fruto da cabeça da galera Orelha do barco, gado na garrafa De caninha e também na latinha Sou samba, venho da periferia Não alugo moradia, vivo na voz do povo Sou pobre de pobreza, vejo luta Mas tem o rico que me escuta Com a fonte de whisky na mão Meu irmão, tem o risco Tudo é lindo, lindo, lindo Pro turista sou bem-vindo Muito mais pra minha gente Gente que no ônibus lotando Vai batalhar um trocado Pendurado igual pingente Gente que no ônibus lotando Vai batalhar um trocado Pendurado igual pingente Sou samba do reduto, de taquera Brasilã de assapo, peimba De cachoeirinha Sou fruto da cabeça da galera Orelha beba, trocado na garrafa De caninha e também na latinha 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 Não é brincadeira, não posso me queixar Deus que me perdoe, mas não posso me queixar Todo mundo morre, só eu não Não vou morrer Vou ficar para a semente Cá no meu modo de ver Todo mundo morre, só eu não Não vou morrer Todo mundo morre, só eu não Não vou morrer Todo mundo morre, só eu não Não vou morrer Todo mundo morre, só eu não Não vou morrer Né filho Eu gosto de skate Gosto pra caralho Skate e música na V, vale na Gabau É a rua caralho Né mano Amém É a rua caralho